e vamos lá pessoal fazer um testezinho aí com o nosso Livy One de 4000 nominal 8000 pico vamos primeiro esclarecer tá fiz essa potência rapaz é bom o bicho é bom Oi tá sofrendo já baixou aí o preço dele que era de 2400 já tem dois porque tem dois aí pancada com estoque no Brasil um desse aqui que dá 4000 nominal em média aí tá 1200 reais depois de uma conferida no link na descrição do vídeo e esse ali também de 3.000 na base dos 1300 esse na base dos 1200 estoque no Brasil então vai sofrer viu já tá sofrendo já despencou 400 reais e se continuar assim não vende não vamos lá esse aqui pessoal veja a grossura do cabo 50 milímetros o ideal é você ter esse equipamento aqui em 24 volts esse eu comprei 12 volts porque porque é um para um sistema móvel não vou utilizar mais do que dois mil watts mas a que você não comprou dois mil watts pelo preço você vê um inversor desse de 1200 reais 1200 e pouco e com a opção de 4800 vai trabalhar com folga e aí eu ia gastar um pouco menos para pegar o de 2000 não se eu vou utilizar 2000 e eu tenho de 4000 quer dizer que meu aparelho vai durar muito mais aquecer menos vai ficar muito mais tempo em funcionamento então prefiro trabalhar com folga quando o bolso dá nesse caso aqui como é 12 volts é quando eu chegar em 2000 watts aqui ele vai tá puxando aqui do banco de baterias talvez mais de 200 amperes meu banco de baterias agora nessa configuração tá pequena 300 amperes eu não tenho nem como chegar nos 4000 aí puxar 400 amperes de um banco de 300 é para matar as baterias então eu vou testar aí no que der aqui também eu tenho meu fogão de indução que dá 1300 1200 watts mais um aspirador que dá mais 1200 talvez eu chegue aqui nos 2400 vamos ver agora e outra limitação aqui eu tenho que fazer alteração é quantas saídas ele tem quatro tomadas de 10 amperes ou seja dá para sair mais de 1100 watts por tomada tranquilo fechando aí os 4000 watts como eu só tenho adaptador eu vou jogar 2400 talvez aí em uma tomada só o que é que eu vou fazer vou puxar um fio de 6 milímetros direto e criar uma tomada grossa de sair daqui já era para mim ter feito isso mas o tempo não deu mas vamos lá colocar nosso alicate aqui para gente já começar os testes esse alicate é muito bom viu pessoal aneng vou deixar o link dele também na descrição ele é para 400 amperes vou colocar aqui na na função na função de medição de corrente vamos usar aqui para esse tipo de teste os de 100 amperes não dá tem que ser esses de 400 amperes para poder chegar perto vamos ligar ele aqui espera estabilizar atenção atenção isso é 12 volts saída 127 bom estamos aí com 123 já vamos ver aqui deixa eu zerar esse vatímetro Zinho eu vou botar agora uma panela aqui no nosso fogão de indução bom e vamos ver também deixa eu olhar se esse aspirador já tá funcionando aqui já vamos observar aqui a potência e a corrente vamos ligar aqui 5 estamos aí na posição 5 700 watts vamos logo puxar jogar logo para o máximo 1200 watts puxando 128 amperes não sei se minhas baterias vão aguentar que ontem eu já dei uma descarga profunda nela 130 amperes 1224 vamos ligar mais 1200 1896 1896 1896 1896 1896 1550 não chegou aí os 2000 watts esperado esse aspirador vamos tentar procurar uma carinha maior mais aí puxando aí 1200 watts que é o do fogão que a gente é esperado achei aqui um secadorzinho que vai dar uns 900 watts e o fogão que dá uns 1.200 a gente chega aí pelo menos nessa metade aqui, que em 12 volts 2.200 watts é mais de 200 amperes, é muita corrente, então pra você utilizar 4.000 watts, escolha aí um de 24 volts, porque senão vai sofrer pra chegar nessa potência, mais de 450 amperes aí, é muita corrente e não é recomendável trabalhar com potências acima aí de 2.000 watts em sistema 12 volts, na verdade pra mim, até 1.500 watts, estourando o pico 2.000, passou disso 24 volts o meu limite ainda é menor aceito até inversores de 2.000, mas eu não trabalharia mais do que 1.500, mas como eu preferi um inversor com folga, como eu já expliquei, comprei o de 4.000 watts 12 volts para um sistema móvel vamos lá, vamos ligar aqui em stand by, está dando 2 amperes de consumo vamos ligar aqui o fogão de indução vamos colocar logo no máximo potência 5 700 watts 6.000, 870 7.000, 940 50 8.000, 1050 1046 9.000, 1135 10.000, 1230 watts 1230 watts já 104 amperes aí do banco de baterias agora vou jogar mais o secador 2.000 watts 227 amperes em 12 volts a fonte aí de 100 amperes para reforçar o banco que é muita corrente é muito deixa eu desligar aqui como vocês viram se eu tirar zoado aqui é muita muita corrente 228 já vai para 230 amperes meu banco de 300 já está forçando por isso que eu botei uma fonte de 100 amperes em paralelo com as baterias para chegar nos 300 dela mais 100 400 porém se eu puxar 400 eu ia desligar a fonte ia forçar demais no sistema 24 volts eu atingiria 4000 watts já com esses 200 amperes mas no sistema 12 volts eu ia precisar de 450 amperes ou mais para atingir 4000 watts e aí força muito é um belo inversor a gente vai fazer um vídeo com algumas melhorias como eu disse mudar as tomadas porque puxar 20 amperes em uma tomada de 10 amperes já força ela já mornou aqui e como disse 12 volts 4000 watts é forçar demais é muita corrente mas o bichão é forte o aquecimento dele é mais aqui nas laterais as dicas que eu já dei é tirar esses enfeitezinhos aqui para ele ventilar mais e quem for usar em alta potência botar umas ventoinhas aqui na lateral mas é muito forte esse Livio A o para teste pesado 12 volts é ruim como eu já expliquei aqui nesse vídeo inúmeras vezes mas fica aí o testezinho para você ver que o bicho é uma pancadinha é uma pancadinha que o bicho que o bicho é um